Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta no Meet Empyre, o tão famoso Meet Empyre, é amigos, retornando aqui, dá só uma olhadinha, estamos aqui num vilarejo, nesse local aqui do mapa, e dá só uma olhadinha aqui, existe agora um mapa em Singer Player, é amigo, para você poder jogar Singer Player, é bem grandinho, tá? Quer dizer, é enorme mano, é enorme, isso aqui é grande mano, isso aqui é grande, fizeram um mapa para você poder jogar no Singer Player, no host, às vezes no Singer Player, com seu amigo, com seus, como vamos dizer assim, pessoas que você conhece, no próprio jogo, você pode pegar uma sessão fechada e falar assim, E aí, estão afim de jogar num host separado, para ver como é que funciona o jogo, se é ok, mais rápido, então aqui tem essa sessão agora, Meet Empyre pode fazer isso. Bom galera, eu tinha gravado um vídeo antes, fazendo todo o passo a passo, até chegar nessa vila aqui, só que não, por algum motivo, não gravou, não sei porquê, eu acho que o Meet Empyre meio que bloqueou alguma coisa do OBS aqui, na hora de gravar, que deu esse problema, são 22 horas agora e 3, no horário ali do jogo, demora pra caramba a noite aqui e o dia, tá? Mas não fica tão escuro, escurão, né? Bom, o que a gente, então, vamos fazer aqui agora? Bom, primeiro, vamos apresentar o jogo aqui de novo, novamente, né? Porque Meet Empyre teve polêmicas aí no passado, é, olha só que interessante, cara, treinador de habilidades, dá só uma olhada aqui, cara. Ó, eu vou voltar, porque eu não vou pegar nada aqui, porque eu vou fazer uma base. Ó, é muito legal, mano, olha só, esse treinador aqui e, cara, e Meet Empyre tem muito, é, cara, é muito legal, mano, as coisas, olha só as construções, dá uma olhada aí, porque você até, você mesmo pode fazer isso, cara, essas coisas aqui, é muito da hora. Bom, como eu tava dizendo, Meet Empyre teve que meio que uma polêmica aí, né, no passado, é, eu vou agradecer os desenvolvedores que me cederam a chave do jogo, me enviaram um jogo, no passado, quando eu tinha, adquirir esse jogo aqui, na época, eu tive que pedir refund, na época, tem bem, tem dois anos, três, por aí. Porque Meet Empyre teve um problema com a Steam, mas agora ele está de volta, olha, tem um quadro de missões aqui, acho que vai ter missões aqui, hein? É, amigos, lembrando, bom, vamos ver um local pra gente fazer uma base aqui e a gente vai conversar, vamos ver aqui, acho que aqui pra cá já começa a começar pela situação, mano, começa a ficar mais difícil, a gente pode morar nessa encosta aqui, né? Ó, vamos dar uma volta aqui, eu já fiz uma armadura, é, algumas ferramentas a mais. Bom, como eu tava falando, é, o Meet Empyre teve no passado alguns probleminhas aqui, e na época eu pedi até mesmo um refúgio, mas agora os desenvolvedores me enviaram a chave, recebi por e-mail, tomei até um susto, cara, Nossa, que da hora, mano, aí sim, vamos jogar, dizem, né, que tem um single player no jogo, agora nós vamos saber, né? Cara, tem um navio muito louco ali, pegando fogo, mano, muito doido. Opa, essa planta aqui, o Meet Empyre sanguinário é do Japão, deixa eu dar uma olhada aqui. Vai, é, pra produzir baju medicamento, é, ó, nice, hein, da hora. Tá bom, fiz algumas armaduras aqui, aprendi algumas coisas, eu preciso ainda colocar alguns pontos aqui no, em talentos, escudo, nível, é, essas coisas, né, aqui, ó, agilidade, físico. É bom aqui eu colocar no peso, né, porque eu tô com peso já alto ali, ó, tá dando peso alto ali já, ó. Até vou dividir algumas coisas aqui. Bom, eu cozinhei os gafanhotos aqui, eu tenho que comer, vamos comer aqui. Vamos usar. É, a gente precisa fazer um local, precisa fazer uma base, eu tô querendo fazer aqui perto mesmo dos mercadores. Só que eu tenho que reivindicar um lugar aqui, eu não me lembro, mano. É, mas não tem que ser fora daqui, hein. Não tem que ser fora daqui, porque senão o bicho pega. Na verdade, o ideal seria lá do outro lado mesmo, né. Ah, enfim, vou dar uma volta aqui. Bom, então, como eu tava falando, eles me enviaram a chave do jogo agora aqui, amigo. Eu entrei no game aqui, olhei, olha só a água, mano. Nossa, o reflexo, da hora. Entrei e falei, vamos ver se tem gameplay mesmo, uma das coisas que eu tava pensando. Doido pra poder olhar. É claro que eu vou jogar também online também, né, quando eu ver ele tinha host, pra você hostear. É claro que pra você dar um load ali, tem uma certa manha ali, tá, pra você dar um load. Mas tá da hora, tá interessantíssimo isso daqui. Bom, vamos encontrar um local pra gente poder fazer um barraco. Tô querendo fazer aqui mesmo, mano. Aqui nesse local aqui, hein, tem pedra, deve ter minério também. Só um barraquinho mesmo aqui. Cara, eu curti muito aquela vilinha ali, tá. Nossa, que da hora, mano. Ó, que da hora, mano. Só que precisa de um lugar bem grande, né. Bichemparo, ele precisa de um local bem grande, porque tem muita coisa. Caramba, mano. Vamos subir aqui. Vamos dando uma volta aqui. Vou dar uma olhada só em algumas coisas aqui. Eu tô muito lotado, cara. Olha lá, cascário. Eu tô... Vamos dividir isso daqui. Vamos confirmar. E vamos jogar fora um pouco aqui, cara. Eu peguei bastante coisa aqui. Tem algumas receitas aqui também. Vamos ver aqui na construção de imóveis, estruturas. Na verdade, já tem omissões ali. Coletar minério de cobre. Obtenha fornalha. Obtenha barra de cobre. Tá. Aonde tem minério de cobre? Aí que tá o problema, né. Tem que achar minério de cobre, mano. Mapa. É, vamos ter que ver onde que tem isso daqui, mano. Ó, tem um lugar aqui em cima aqui. Vamos subir essa estrada aqui. Eu já não estou pesado mais. Ó, a lua tá no céu ali, mano. Já tá chegando. Já tá quase amanhecendo por aí. Nossa, 22 horas. É ruim de tá amanhecendo. Nem tem muito chão pela frente ainda. Até amanhecer. Bom, vamos andando aqui misteriosamente aqui por esse local. Tô com medo de ter inimigo, né. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver se a gente acha um local bem plano. Pra gente fazer uma base. Uma base nice. Opa, nível 16 aqui, hein. O que que é? Ah, um javali, mano. Ele tá dormindo. Deixei o bicho quieto ali. Se bem que seria da hora. Interessante pegar um... Um couro agora, hein. É isso aí, amigo. Não foge não, maldito. Ai. Isso. Maravilha. Foi pro saco. Maravilha. Bom, será que tem alguma receita de fazer... É... De fazer... Armadura, não. Arma. Uma faca, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Arma de raste. Arma de mão simples. Não aprendido. Espada de osso. Não tem arma ou outra arma. Faca, alguma coisa assim, não, cara. Acho que não tem, não, hein. Ferramentas diversas. Ah, aqui, ó. Faca de pedra. Ah, mas eu já posso fazer isso daqui, mano. Aqui, ó. Faca de pedra de caça. Vou fazer uma. Coloca aqui no cinco. Ih, rapaz. Tem lobo, mano. Aí, lascou. Ó, couro de boa qualidade. Maravilha. É isso aí. Ó, onde tá esse lobo, mano? Aí, o bicho pega, mano. Caramba, a lua ali, olha. Da hora. Tem um sirvo ali. Ó. Ó o lobo, mano. Ó o lobo. Ó o lobo. Vamos subir aqui. Tô com medo desse lobo aí. Vou pegar mais nada. Já tô lotado. Mapa. Vamos ver por aqui, hein. Vamos morar no meio do mato. Na floresta. Pode ser também, hein. O problema aqui é o lobo, amigo. O lobo é o bicho da goiaba. É assar carne na fogueira. Vamos ter que fazer uma fogueira aqui e assar um bifão. Vamos lá. A fogueira... Deixa eu dar uma olhada. Preciso de cascalho. Nossa, eu joguei cascalho fora, mano. Ah, mano. Vou fazer o seguinte. Ó, tem aqui, ó. Tem como, ó. Tem que pegar aqui mesmo. Pronto. Mas o que que precisa? Guarda de fibra. Uma. Duas. Três. Nice. Faz a fogueira aí. Maravilha. Top. Coloca aqui. Uma maçã um bifão aí. Coloca a carne aqui. Divide o galho. Divide mais um pouco. Coloca aí. Ó. Carne grelhada. Desencadear. Vamos fazer um montante aí. Vamos fazer umas dez. Pronto. Vamos aguardar agora aqui no esquema. Pontos de receita. É isso aí. Ó. Pode pegar aqui agora. Colocar aqui no seis. E já mandar pro bucho. Isso. Maravilha. Nice. Missão completa. Cara, tá amanhecendo. Mas que doideira essa da amanhecer. Tá marcando vinte e duas ali. Quatorze. Ah, isso aqui eu acho que é o horário normal aí que eu tô aqui jogando, mano. Nossa, que doideira. Não é horário do jogo não, cara. Não, ou é? Não sei. Não sei. Agora não sei. Bom, eu consegui umas cinzas aqui, cara. Bom, desliga isso aqui. Junta novamente. Pega a carne. Pega a carne. A gente tem carne pra bastante tempo. Não tô pesado ainda. Tá de boa. Caramba, olha ali que doideira, mano. Nossa. Nice. Olha aí. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver se a gente encontra um local pra gente fazer uma base. Talvez ali. Talvez ali, né? Hum, que eu tô achando que é inimigo aqui, cara. É, tem um campo aqui de inimigo. Fica esperto. Eita, é. Tá lotado aqui, mano. Aqui não tem como, não. Cara, andando como um louco no mundo aí, ó. Tentando achar um local pra fazer uma base. O problema é onde... Isso aqui parece ser uma mina, cara. Será que eles estão desenvolvendo aqui, cara? Tem alguma coisa assim, cara? Tem que pesquisar mais. Não sei como que eles arrumaram. O que que eles fizeram com o jogo. Nessa parte aí. Ó, vamos encontrar aqui um outro acampamento, ó. Ó, mais bandido aqui. É, vermelho. Vai rolar não. É muito. Vamos pra cá. Eu preciso fazer ali uma... Coletar minério de cobre e obter fornalha. O problema é o minério de cobre, né? Onde que eu vou arrumar esse minério de cobre? Mapa. Ó, eu já tô avançando, hein? Vambora, vamos avançar. Vamos explorar, vamos explorar, hein? Fome e sede a gente não passa, né? Tem bastante comida aqui. O ideal seria pegar um cavalo, né? Cara, lá embaixo tava da hora, né? Por causa dos traders, né? Que tão lá, né? Mas enfim. Ó, olha o sol aí, mano. Olha o sol aí, ó. E aqui não é plano, mano. O lugar não sendo plano... Não vai ser legal, cara. Se bem que eu não sei se tem minério de cobre por ali. Que isso daqui? Vamos ver, ó. Isso aqui é o quê? Pedra normal. Vamos lá, vamos lá, hein? As florestas são muito loucas, mano. Olha aí, dá só uma olhada. Até agora eu não vi minério de cobre, mano. Opa! Temos que ir pra cá, ó. Tem uma ilha ali, né? Quem sabe aquela ilha ali a gente pode morar nela. Mas aqui é montanhoso, cara. Sei lá, hein? Vai dar não, hein? E tem um outro detalhe também, cara. Ah, tem cavalo aqui, ó. Tem cavalo. O que é isso daqui, mano? Que palha diferente é essa? É grama também. Ah, não tem como. Tem que ser um local... É... Rulando. Senão não vai dar, não. Mapa. Tamo perto. Tamo perto aqui. Vamo lá. Cara, já valia ali, hein? Nível 17 e 21, hein? Ó, tá começando a ficar mais... Tabuloso, hein? Raposa. Cara, olha essas montanhas no fundo. Que legal, cara. Cara, eu tô no alto do pasto aqui mesmo, mano. Quietinho aí, raposinha. Ah, esse monte é um blue, cara. Tem que tirar isso daqui, cara. Eu odeio isso. Vamo lá. Ih, rapaz. Tá longe indo pra caramba daquele lago ali, hein? Tem que subir aqui, ó. Armadura leve. Iniciante, ó. Acho que foi isso mesmo. Vamo, vamo. Ah, tem uma questão de drop. Opa, que barulho foi esse? Acho que tem uma questão de drop aqui. Quanto mais tempo você ficar... Ó, físico... Tô melhorando meu físico já, ó. Quanto mais tempo você ficar... No jogo você ganha alguns prêmios aqui, hein? Ó, ali, ó. Ó, o único problema é que... Cara, é legal, mas tô num buraco aqui, louco, mano. Olha ali. Nossa. Que que é isso, mano? Aí lascou, mano. Ah, mas tem uma estrada aqui também, né? É, tá de boa. Mas é... Dá só uma olhada. É mato puro, cara. Lá, ó. Caramba. Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi o primeiro episódio de Meat Empire. Vamo ver o que a gente vai arrumar aqui. Ó. Tem, pelo menos, tem servos. Algumas coisas aqui. Poder caçar. Tá de boa. É, Meat Empire. A Ressurreição. É, amigo. Ressuscitou. Está de volta na Steam, hein? Nice. Tem uma coisa aqui. Que meio que eles estão meio que funconizados, né? Olha só aqui, ó. Mercado. Dá só uma olhadinha aí, amigo. É, não tem como não, bicho. Ó, skin. Olha as skins que tem aqui no jogo agora, ó. Dá só uma olhada. Vamo dar uma olhada nesse daqui, ó. Caramba, esse aqui é muito louco, hein? Olha aí. Caramba, mano. Tá igual a funcon, mano. Não tem jeito, hein? Negócio tá feio, hein? Olha aí. Tem muita coisa, tá? Nossa. Que que é isso? Bom, então é isso aí, galera. A gente ficou por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.